Música Mexe bem a tua cintura Eu quero-te tanto, quero-te tanto Teu corpo é uma loucura Eu quero-te tanto, quero-te tanto Mura a metade da minha vida Eu quero-te tanto, quero-te tanto Desce pra mim noite e dia Eu quero-te tanto, quero-te tanto A festa está muito louca Vem beijar a minha boca Não tenhas medo de amar Tua cintura eu vou segurar Hoje eu canto para ti Porque assim eu sou feliz Quero ver o meu povo com satisfação Levantar os braços ao som desta canção Mexe bem a tua cintura Eu quero-te tanto, quero-te tanto Teu corpo é uma loucura Eu quero-te tanto, quero-te tanto Borulita da minha vida Eu quero-te tanto, quero-te tanto Desce pra mim noite e dia Eu quero-te tanto, quero-te tanto A festa está muito louca Vem beijar a minha boca Eu quero-te tanto, quero-te tanto Eu quero-te tanto, quero-te tanto Teu corpo é uma loucura Teu corpo é uma loucura Eu quero-te tanto, quero-te tanto Borulita da minha vida Eu quero-te tanto, quero-te tanto Desce pra mim noite e dia Eu quero-te tanto, quero-te tanto Mexe bem a tua cintura Eu quero-te tanto, quero-te tanto Teu corpo é uma loucura Eu quero-te tanto Quero-te tanto Morulita da minha vida Eu quero-te tanto, quero-te tanto Nasce pra mim noite e dia Eu quero-te tanto, quero-te tanto